Estamos de volta com o Bande Cidade. O governador Carlos Moisés da Silva inaugurou hoje o novo Centro de Inovação do Vale do Rio do Peixe. A estrutura vai beneficiar Joaçaba e outras 21 cidades do meio oeste do estado. São 2.300 metros quadrados de área com 4 pavimentos em um investimento de 7 milhões de reais. O terreno foi doado pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, e os recursos vieram do governo estadual. Os Centros de Inovação são estruturas que promovem a competitividade e o fomento de negócios na economia regional com a união entre o governo, empresas e instituições de ensino. Outros atores, a gente fala da tríplice aliança, do governo, do poder constituído, da iniciativa privada e da ciência, da universidade. Isso faz com que a gente vai desenvolver aqui grandes projetos, vai entregar grandes coisas para Santa Catarina e para o Brasil. Eu tenho certeza que nós temos mentes brilhantes, grandes iniciativas e o ambiente, o ecossistema de inovação apropriado para o desenvolvimento dessas ideias, para a entrega do resultado desse trabalho e da pesquisa, é o que o governo precisa de fato fazer. Tornar, facilitar a vida das pessoas que empreendem, que produzem e que vão inovar em Santa Catarina. Este é o sétimo Centro de Inovação em Santa Catarina. A estrutura tem capacidade para incubar 12 empresas vocacionadas para a região, nas áreas de alimentos, metal mecânico, energias renováveis, florestas renováveis e engenharia biomédica. Vai ser um importante instrumento regional para o desenvolvimento, não só da região de Joaçaba, mas do estado de Santa Catarina. Porque ele vai se conectar à rede de centros de inovação e no estado nós temos 15 centros sendo programados, nove sendo entregues já agora em 2020 e com a previsão de mais três agora por primeiro trimestre de 2021. E com isso nós teremos em operação, em 2021, 12 centros de inovação. ...de política no Bande Cidade, Roberto Azevedo está aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o governador Carlos Moisés, que a gente veio aí inaugurando o Centro de Inovação, sancionou a lei aprovada pela Assembleia que determina que as escolas são serviço essencial e, portanto, têm que funcionar. Qual é a implicação disso em meio a essa pandemia de coronavírus e os números subindo cada dia que passa? Mas o projeto, ele tem uma amplitude bastante elevada, então a gente tem que cuidar dos detalhes. Um detalhe, por exemplo, que muita gente... Não, as aulas podem começar amanhã na rede particular. Verdade. Desde que cumprido todo aquele protocolo contra o coronavírus. Não é porta aberta e todo mundo entrando. Também, o governador excluiu o parágrafo que previa que a educação deveria, ou vetou o parágrafo que excluía a educação de futuros atos administrativos que provocassem restrições. Isso é importante também, porque se a educação tivesse essa blindagem, não, vai ter que continuar funcionando, mesmo que venham outras restrições em função da pandemia, é perigoso. Outro detalhezinho importante, no mínimo 30% da capacidade, quer dizer, a sala de aula que tiver menos que isso, não deve funcionar. Também é permitido que nos lugares onde existir a viabilidade, seja feita a atividade à distância, não presencial. A tal da live, da aula feita pela internet. Ora, o setor da educação, assim como outros setores, até mesmo do entretenimento, foi um daqueles que mais sofreram com as restrições da pandemia. Era mais do que necessário se tomar uma decisão absolutamente exata nesse ponto. Agora, nada que esse decreto ou que essa sanção do projeto faça pode suprimir o bom senso. Professores que têm comorbidade, como vão entrar em sala de aula para atender os alunos? Alunos que tenham pessoas idosas em casas, pessoas que tenham problemas de saúde e que fazem parte do grupo de risco. Como proceder? Todas essas questões vão ter que ser embaladas com o bom senso. Preferencialmente, a partir de uma avaliação ampla do número de alunos. É evidente que as escolas, principalmente particulares, não tinham mais como ficar fechadas. Agora, até o final do ano, temos poucos dias. A rede estadual de ensino e muitas redes municipais só vão retornar às aulas no ano que vem. O problema da pandemia sempre se alastra, mas a gente não pode abrir mão de critérios para o retorno dessas atividades. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora a gente fala da eleição municipal de 2020. Você sabe que em que cidade está o vereador eleito mais votado de Santa Catarina? Pois é, em Joinville, norte catarinense. A repórter Ana Cristina Machado mostra agora quem é esse futuro parlamentar que tem uma história de vida bem inspiradora. 9.574. Essa foi a quantidade de votos que Alisson Júlio, de 32 anos, recebeu para ser vereador de Joinville. Ele foi o candidato mais votado do município e do estado de Santa Catarina. E acredita que essa quantidade de votos se deu pelo desejo da população de ter pessoas novas na Câmara. Esse desejo de mudança, de renovação e a população entendeu que nós realmente representamos uma mudança de verdade na política de Joinville. Essa foi a segunda vez que o Alisson concorreu ao cargo de vereador em Joinville. A primeira foi em 2016 e na época ele não tinha nenhuma experiência com política. Mas o desejo pela mudança foi uma das suas principais motivações. A gente sempre fica com receio de se envolver com questões partidárias. Infelizmente, a maioria dos exemplos que nós temos não são bons. Mas desde que eu comecei a dar palestras, em 2014, as pessoas começaram a me estimular a entrar para a política. Olha, Alisson, eu acho que tu deveria se candidatar. Porque eu acredito que a política só vai ser feita para nós, que somos pessoas comuns, quando as pessoas comuns passarem a fazer parte da política. Então eu decidi sair da indignação e entrar para a ação. Entre os seus objetivos principais na Câmara de Vereadores, Alisson quer ser fiscal de diversas áreas, mas principalmente em relação à acessibilidade. Ele tem uma doença chamada atrofia muscular espinhal e desde os 7 anos de idade usa a cadeira de rodas para se locomover. A acessibilidade está dentro do meu pilar de fiscalização. Eu pretendo fiscalizar, atuar fiscalizando no cumprimento de todas as leis, sejam federais, estaduais ou municipais, para que elas sejam devidamente cumpridas. As calçadas são o problema mais evidente, porque infelizmente a maioria delas ainda não são acessíveis. Nós temos vários casos em que em travessias, de um lado da rua nós temos rampa e do outro lado não temos. Sem contar as árvores, calçadas deformadas, que põem em risco todas as pessoas. Joinville também terá como vereadora Ana Lúcia Martins. Após a eleição, ela foi vítima de comentários racistas e recebeu ameaça de morte. Dias depois, a Alisson também recebeu ameaças após repudiar as falas direcionadas a Ana Lúcia. O momento é um susto muito grande, é algo que eu não esperava. Eu estava preparado para receber críticas políticas ou durante a atuação do mandato, em questões polêmicas, mas nada nesse sentido. Infelizmente, absurdos como esses ocorrem, mas a polícia já está tomando conta do caso. E com o início do mandato se aproximando, Alisson sabe muito bem para quem ele vai trabalhar em Joinville. O meu mandato vai ser para todos. Durante a campanha, eu disse que um vereador não pode ser um vereador de um bairro só ou de uma bandeira só. Quando o vereador vota uma lei, ou ele cria uma lei, ou ele fiscaliza, isso vale para toda a cidade e para todas as áreas. Então, eu vou me cercar de pessoas especialistas nessas áreas para me orientarem nos assuntos que eu não conheço e poder fazer o melhor em todas as áreas, sempre focado em dados e evidências. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. A previsão do tempo você confere aqui no Bando Cidade. A quarta-feira vai ter sol e algumas nuvens em Santa Catarina. À tarde e à noite, ocorrem pancadas isoladas e passageiras de chuva, especialmente entre Florianópolis e o norte do estado. As temperaturas vão seguir elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 32. Em Lages, 13 de mínima e 24 de máxima. E em Crisciúma, mínima de 17 e máxima de 31 graus. A cesta básica em Florianópolis fechou novembro como a quarta mais cara do país. Os dados são do dia S e estão aqui no nosso telão. Vamos a eles? Em novembro, a cesta básica de Florianópolis foi a quarta mais cara, R$ 616,98. Perdeu para o Rio de Janeiro, para São Paulo e também para a cidade de Porto Alegre. Esse desempenho da capital, vamos dizer assim, teve como consequência um aumento de 5,51%. A gente vai ver aqui, entre novembro, na comparação com o mês de outubro, o mês imediatamente anterior. No acumulado de 2020, os preços dos itens da cesta básica aqui aumentaram 20,57%. E no acumulado nos últimos 12 meses, alta de 28,89%. Carne bovina, batata, óleo de soja, tomate e agulhinha, tomate e açúcar Foram os itens que mais cresceram, mais subiram de preço em novembro, na comparação com outubro. E para sustentar uma família de quatro pessoas, o Diese calcula que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 5.289,53, o que corresponde a 5,06 vezes, ou seja, mais de cinco vezes, o valor atual do salário mínimo, que é de R$ 1.045,00. Próximo bloco tem esporte, com destaque para o duelo catarinense entre Avaí e Chapecoense, que movimenta a Série B. E veja ainda, mulheres vítimas de violência doméstica no Estado vão ter apoio dos advogados dativos. Detalhes em reportagem logo depois do intervalo. Até já.